Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma outra tag, que a gente adora fazer tag. Só que a tag que a gente vai fazer hoje é uma tag que a gente gostou muito. Na verdade, deu um trabalhinho. É uma tag que se chama 20 músicas. É isso aí, né? É. Tem umas perguntinhas. Cada pergunta, você tem que pôr uma música que representa. A gente vai dar uma enrolada, mosca. Vai ter que ler pergunta, pular pra música, ler pergunta, pular pra música. E aí, já... Nossa, vai ser foda, é verdade. Tá fodido. Antes de ir pra tag, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar nos comentários se você gostar desse tipo de vídeo. Se você não gostar desse tipo de vídeo... também não precisa comentar nada. Só assiste. Tinha o sininho, assiste os comerciais. Isso. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês. Mas antes da gente ir pra tag, não esquece que tem o quê? Vinhetinha. Tchau. 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 essa música no casamento dela e minha homenagem, então é a nossa música favorita. Agora, a música do Bruno, que lembra alguém. Gente, essa música lembra o meu irmão. Eu também odeio essa música, que ele tocava toda vez, ele ficava estando no quarto dele. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Uma música que te deixa feliz. Eu escolhi uma música que eu gosto muito. Agora vamos ver que música deixa o Bruninho feliz. Uma música que te lembra um momento especial. Essa música é uma música que eu gosto, então eu decidi escolher ela, porque a playlist é minha, eu ponho a música que eu quiser. Essa playlist é bem menininha. Mas sabe por que, lembra? Lembra a época que a gente começou a... Essa também, a minha também. É uma música que você conhece a letra inteira. Muito bem que eu vou ter que cantar a música toda, né? Porque eu, pra conhecer a letra de música, sou uma negação. Viu, gente? Como eu sei qual é a sua música? Uma música que te faz dançar a hora que toca. Todo mundo sabe que eu não danço nada. Mas tem uma música que eu fui treinado pra dançar toda a minha infância e adolescência. Preparados, galera? Quer me fazer dançar na sua festa? Põe essa música. Ai, vamos ver a do Bruno agora. Uma música que te ajuda a dormir. Seja eu, seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu, e aceita o que seja seu, então deita e aceita... Dormi. Ó, a gente vai fazer só mais uma, que vai ficar muito grande o vídeo. Nós vamos dividir em duas partes. Duas partes. Vai fazer dez nesse vídeo agora e as outras dez num próximo vídeo. Então, vamos lá pra última música. Uma música que você gosta em segredo. Gente, não é segredo, mas eu vou pôr no aqui. Gente, eu sou a pessoa mais eclástica da face da terra. Ai, é mesmo. Você consegue, tipo, um padrão, né? Então, essa é bem diferente também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem rapidinho. Tem a parte um, tem a parte dois. Tem a parte dois. A parte dois a gente vai postar só se vocês gostarem muito desse vídeo e comentar aqui que é a parte dois. A parte dois se tem em novembro de 2019. Não, a parte dois, deixa eu ver o que que tem aqui. Tem, ó, parte dois. Tem música que amava e agora odeia. Tem a música, a nossa música favorita. Tem a música que a gente cantaria em público. Tem a música da nossa infância, que lembra a nossa infância. Que ninguém espera que a gente goste. Então, tem, tipo, tem bastante música que a gente já selecionou a playlist. Então, só toque. Se vocês gostarem bastante, dá bastante like aí. Comenta bastante que a gente, ó... Nossa música favorita. Vai subir, vai descer. Não, não é só não. Vai descer, vai subir. Vai que caiu. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Beijo. Beijo.